O que é que a gente achou? Encontraram o que? A gente estava achando o extra no chão Pra que? É porque a gente estava achando a coleção Porque a gente achou o amarelo, o verde e o azul Aí só faltava E o amarelo só faltava isso Como é que a gente achou? E onde é que está os outros? São tudo aqui, o verde O verde lá Ah, o verde Ah, acho que é porque estão trocando Não porque Ele está mais novo Bora aqui ver Está bem novinho E aquele outro também estava bem novinho E o amarelo estava sujo E o azul também Aí é? Está novo, bora Não tem lixo não Tem esse carro Cadê? Tem três carros Foi muito legal, gente Espero que vocês tenham gostado Bem vindo do coração Até os dois vídeos Tchau, foi muito legal Já é outro vídeo É o vídeo anterior Que já é a floresta perigosa Passei na floresta perigosa E agora esse é o vídeo Da entrada na piscina É outro Olha o manelzinho ali Olha o bicho que eu achei O bicho que eu achei aqui Olha o bicho aqui O morcego Onde foi isso? Aqui, vem Dando cerveja Tem algo a dizer aí Vou já, peraí Já, Juni? Já está detonando Está dando cerveja Fumou um cigarro? Enchei o copo, né? Bora Onde foi? Tu achou isso, cara? Isso aqui é o que, meu? Eita, tu achou O filhote do morcego O filhote do morcego, meu neuzinho Eita, meu Deixa ele aqui rápido Como foi que tu achou, cara? Eu achei ele bem aqui Foi com o pé Oi? Será que ele morreu? Não Ele está vivo Ele estava vivo Ele estava se mexendo É, e se ele sugar teu sangue Vai virar um vampiro, meu Eita Ele está dormindo Ele estava dormindo Aqui O morcego Eita O morcego Ele abriu Nossa É bebê É o morcego bebê Todo mundo vai virar vampiro Corre Corre, meu neuzinho Vai virar vampiro, cara Vai gravar para o vídeo? Gravei o vídeo Vou botar no YouTube Para tu assistir Eita Tu viu, nenê? Ele se mexe, né? Cuidado Para não derrubar ainda, né? Daí, cansou da piscina, meu neuzinho? Não sei Vai mais não? Vou Vou ainda Mas estou indo Tá, é cansado? Vou pegar aqui, ó Ele se mexeu Mexeu o morcego aí Tu gravou, meu vídeo? Gravei O teu morcego Eu sou o morcego! Ele se mexeu Eu sou o morcego! Ele se mexeu Eu sou o morcego! 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 Obrigado.